Aqui, agora chegou a hora de mostrar o absurdo desse carnaval. O fato teria acontecido na cidade de Neópolis. Durante um chamado de rotina, policiais militares passaram dos limites e agrediram a senhora. Vamos ver o vídeo gravado por um dos moradores. Põe na tela. Vocês viram quatro policiais para imobilizar a mulher. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas nós vimos aí claramente a agressão de um dos policiais contra essa mulher. A nossa produção entrou em contato diversas vezes com a polícia lá. O batalhão lá de Neópolis para explicar esse caso, mas infelizmente não houve retorno. E você vai ver novamente agora, olha aí. E ela reage, né? Ela reage. Ele tenta uma rasteira, mas ela é dura na queda. Ela é dura na queda. E o filme justamente acaba aí. Quando ela é amparada por uma pessoa e os policiais preparam-se para algemá-la. Os motivos não foram passados, repito. Olha aí. Lá vem os policiais, começa a bater ali. Chutou. E ela sai. E ela sai. Olha lá. E ele corre o tamburo nela. Chuta. E ela resiste. Correndo, andando de costas, até que é amparada por um rapaz. E nós gostaríamos de saber, né? Do comando da polícia militar do estado de Sergipe. Os motivos que geraram esta agressão a esta mulher lá na cidade de Neópolis. Os motivos que geraram tudo isso aí que vocês estão assistindo agora. Porque teve um motivo. Mas qual foi o motivo? Nós tentamos chegar até esses motivos, mas infelizmente o pessoal da polícia não nos deu retorno. E você vai vendo as imagens, mais uma vez. É um vídeo curto. A pessoa que estava gravando em determinado momento ficou com medo, né? E resolveu desligar a câmera. Olha lá. E tem um policial ali que parte para cima. E toma o chute. Tentou uma rasteira, mas a baixinha ali dura uma queda. Dura uma queda. Até que ela, aparece o cidadão, provavelmente um familiar. Um absurdo. Porque quatro policiais poderiam facilmente ter imobilizado esta mulher e não protagonizado este espetáculo que nós estamos assistindo neste momento. Porque nós somos homens preparados para mobilizar ela ao GMAI, leva para a delegacia e resolve lá. Na delegacia. Mas nós temos um contraponto a isso que nós mostramos aí. Enquanto esses policiais agiram desta forma, daqui a pouco nós vamos mostrar um policial que agiu com heroísmo. E aí E aí Tchau.